No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu me tornei o maior super-herói de todos Eu saí de herói iniciante até me tornar o número 1 E pra isso eu tive que lutar contra os maiores vilões de todo mundo Então seja todos bem-vindos ao último episódio de My Hero Academia Bom rapaziada, resumindo tudo o que vai acontecer Daqui dois dias, a gente tá no dia 98, os vilões vão vir atacar a gente E eu quero apertar se todo mundo tá pronto, né? Peraí, 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 eu percebi alguma coisa É... cadê o Taun? É... então, eu não sei, ele sumiu desde o dia do torneio É verdade, eu não vejo o Taun já faz muito tempo É, desde o dia do torneio E, bom, o Taun assumiu e olha quem voltou aí, ó, o Valt Valt, mano, tava em missão, é? Tava em missão, sei lá? Exato, eu soube dos ataques aqui e já voltei correndo só pra ajudar vocês Então, ô Ebert, fala aí o que aconteceu aí da última vez Mano, eu tava conversando com o Crazy aí, do nada o Golden chegou por trás da gente A gente tava até ali na frente da UA E, mano, ele simplesmente falou que vai atacar a gente daqui dois, três dias Acho que agora é dois, né, Crazy? É, agora é dois, porque já passou um É, verdade, então daqui dois dias eles iriam atacar a gente com força total, véi Tipo, pra destruir mesmo e acabar com todos os heróis Então, é, agora vai ser a luta final Só que eu quero falar pra vocês, pra gente ir se preparando Que nem, eu vou dar meu exemplo Eu tenho a Alphorone E ao total eu tenho três individualidades aqui copiadas Que é a regeneração, a músculos e a decay Então eu vou tentar fazer um combo com as três Eu recomendo vocês aí, eu acho que o Ebert tá de um ano foral Então vocês dois, é... tem alguma individualidade forte E se alguém de lá tiver a Alphorone, é bom vocês andarem com o Ranul Creek Que nem, eu já consegui comprar duas, ó Aí se eles roubar, apagar a sua individualidade Vocês usam a outra O Ebert não tem como apagar dele, é impossível Mas ele consegue apagar as nossas, tá ligado? É, e por falar nisso, por precaução Eu tenho até uma bolsa aqui com bastante esmeralda pra comprar a Alphorone Creek Então caso alguém precisar Nossa, fez a boa Então fazendo isso, vamos se preparar Comprar maçã dourada, comprar comida As Randles Creek e se juntar de novo Quando tiver faltando um dia? Pode ser Pode ser, mas eu vou até juntar mais Ah, então demorou então Oi Então, mano, eu tenho literalmente a melhor Creek de todas Qual? Eu tenho a Heresia, eu posso apagar tudo Nossa, ou a gente pode fazer uma estratégia, tá ligado? É, eu já até pensei em uma também Mas fala aí Eu acho que a gente pensou a mesma coisa É que tipo assim Se eles for vir atacando O Valt toma a linha de frente Nós três correm pra trás Você apaga a individualidade deles E então a gente chega arrebentando, né, mano? Exatamente Pode ser Pode ser? Perfeito pra mim Ah, então fechou então Vamos se preparar? Vamos Bom, rapaziada Como eu tenho a Alphorone Eu preciso pegar outras individualidades Atualmente eu tenho a Decay A Músculo e a Regeneração Eu vou ativar os músculos dessa individualidade Pra ter mais existência Eu vou ativar a minha Regeneração Modo On E vou ficar batendo com a Decay Que desse jeito eu vou ter muito dano E atualmente eu já tô bem poderoso Eu já sou level 80 E tenho muitas Skill Points Até porque eu tenho 30 em poder 30 em estamina E 20 em vida Então eu tô muito resistente Só que tem um problema, rapaziada Nossa senhora Onde eu caí? Meu Deus Tá, agora eu tenho que sair daqui Esse é o problema A individualidade Alphorone Consegue apagar a outra Alphorone Então se alguém do outro time Tiver uma Alphorone Eu tenho que ter cuidado Pra não ter minha individualidade apagada Então esse é o meu maior medo E eu já vou aproveitar aqui Que tem um bagulho Eu posso estar pegando a individualidade dele Antes de tudo eu vou apagar todas as minhas Deixa eu deixar aqui no off Deixo meus músculos no off também Boa E minha Regeneração no off também Desse jeito eu não vou gastar estamina E agora eu vou copiar essa Boa E vou copiar a do Todoroki também Mais uma pro pai Eu acho que desse jeito eu tô com o set perfeito Agora eu vou ter que falar com o Mr. Fome E comprar alguns pães Ô, maçã dourada, cara Bom, eu vou comprar maçã dourada e pão Aí, consegui 50 e poucos pão E 17 maçã dourada Eu acho que isso aqui é o suficiente E com o Mr. Rondolo Eu vou gastar todas as minhas esmeraldas Comprando individualidades E eu só consegui uma Que tristeza Mas ao total eu tenho 3 aqui comigo Então eu acho que desse jeito eu tô forte Bom, rapaziada Essa daqui foi a minha preparação Mas agora eu quero perguntar pra vocês Quem vocês acham que eu vou ganhar? E se você tá torcendo pro time dos heróis Eu desafio você a deixar o seu like Bom, eu tenho 3 randos individualidades 17 maçã dourada E também tenho uma armadura reserva do Deku Fora que a minha espada dá 9 de dano Então eu acho que eu já tô preparado pro ataque Só esperar a porrada acontecer Que eu tô muito ansioso pra chutar a bunda de vilão Sério Essa vai ser a luta final E vai ser a luta que eu vou acabar com eles Antes de tudo eu quero falar pra vocês Que se eu não estiver gravando muito bem Eu estiver um pouco desanimado É porque eu tô com muita gripe Eu tô bem gripado E tá sendo um sacrifício pra gravar Então já peça desculpa aí Pra esse vídeo aqui, tá, rapaziada? Mas eu aposto que vai ficar muito top Bom, rapaziada Finalmente chegou no dia Que a gente vai ser atacado Eu acho que é hoje E eu quero perguntar se todo mundo aqui tá pronto Vocês conseguiram pegar recursos? Mano, eu tô prontíssimo Inclusive eu tô ansioso Pra dar chute na bunda de vilão Nossa, eu também Olha que eu peguei aqui, ó, mano Ô, falando nisso Vocês tem maçã dourada Vocês pegaram essas randos quickies? Peguei, mano Inclusive eu tô com 4 aqui Eu já vou dividir isso Eu tô com 3 Então, Herbert Se tem um no foral Você não perde Nada consegue roubar a sua Pois é, então Eu peguei aqui justamente Dividi pra vocês aqui Então eu tomo uma aí pra você Valeu Calma aí, gente Obrigado Aí, beleza Aqui em falta Aí, tá aí Toma aqui também, ó Toma crazy Uh, valeu, hein, Roche Uh, aí sim Fez a boa Agora o PVP vai constar, hein, tropinha Agora sim Tem aí o plano Como é que vai ser? Cara, o plano que eu pensei Você tá com qual individualidade, Valt? É a de apagar, não é? Eu tô com o Herésia Isso mesmo Então, a gente corre A gente bate e retirada O Valt pula na linha de frente, tá ligado? Pula E aí chega atacando E meu Deus, olha ali É, eu vi Ô, vocês estão ligados Que se a gente ganhar aqui A gente vira o herói número 1, né? Então, né? A gente vai salvar o mundo E todos nós vamos ser o número 1, né? Calma aí, calma aí, calma aí Vocês sabem muito bem Que o número 1 é sempre o ano floral, né? Cara, isso é o alforone Pou pro time do bem É, a gente divide É, vamos dividir Tá, mas eu quero saber Que eu acho que é eles ali Que eles estão tentando fazer Cara Parece que eu tentei, mano Parece mesmo, né? Cara, eu aposto que vai dar errado Eu aposto, mano Eu aposto aqui, ó Aposto uma maçã durada Nossa, eu aposto dinheiro mesmo Olha aqui, ó É, mas eu quero saber como? Você tá aqui na escada, mano Só vou esperar, velho Nossa, o pior Os vilões vindo atacar E nós aqui na maior tranquilidade, né, mano? Não, vai lá Adeus, cara Bom, o Tauan tá lá, mano Aquele é o Tauan? É isso? Tauan? Oxi Então é por isso que ele não apareceu Ele traiu a gente? Acho que sim, mano Nossa, que miserável Nossa, que pilantrinha, velho Mano, eu vou ter que ir atrás do Tauan Cara, bom, a gente vai ter que focar eles E é isso É, vou focar no Tauan Ó, aí, ó Tô atacando, tô atacando aí, rapaziada Beleza Valt, você já sabe, né? Se prepara, se prepara Vai, 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 Valt, vai, Valt Bora, bora, bora Beleza Vê, vê, vê se você consegue Zé, vim Vamo, vamo, volta, 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 volta Aí Rapaziada, o Valt foi... Já era, o Valt foi de F, rapaziada Meu Deus, velho Caraca, o Valt foi muito rápido Foi, 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 foi de F Mano Tá, eles estão muito rápidos, então Tá, cuidado Peguei aqui Ó, toma cuidado, toma cuidado Ok Ok, é, eu acho que eu acertei você sem querer Foi mal Tá, tá de boa, tá de boa Eu quase aqui levei o Golden, eu acho Tá, cadê? Tá Ó, o Tauan aqui do time dos caras mesmo É, mano É o Tauan, caraca Calma aí Ai, ai, eles dão muito dano, velho Tô, ó, peguei o Golden Peguei o Golden Beleza, beleza Beleza Ele fugiu, ele fugiu Tá, eu tô aqui no Tauan, tô aqui no Tauan Tá, tô, tô aqui Toma Pode, pode regenerar Tô aqui no Tauan Mano, tô dando muito dano nele Beleza Ah, eu tô perdendo vida, Herbert, me ajuda Tá, ele tá tentando me bater Tô indo, tô indo, tô indo Vem pra cá, vem pra cá Isso, fica junto, fica junto Nossa, o Tauan tá muito na DK Ele tá, nossa, a DK amassando aqui o Tauan Tá, tá, o Gab's Low tá aqui O Gab's Low fugiu por um instante Mas tudo bem Tá, tá de boa Mano Tá, tô combando ele com o Detroit Smash Isso, vai combando Cuidado no chão dele Nossa, tô pegando fogo, vou sair um pouco Vou sair um pouco Ai, consegui pegar a estamina Tô voltando, tô voltando Deu Detroit Smash na função dele Beleza Tô batendo aqui no Gab's Ai, tô sem, tô sem, tô sem estamina Opa, eu bati no C sem querer, foi mal Beleza, beleza Calma aí Tô morrendo, tô morrendo Você aposta Ai, borridos Tá de boa Bate aí, Herbert, bate aí, Herbert Bora, bora, bora Cadê o Anuforão? Nossa, como é que ele não morre? Ele tá 5% já, já tá 5% Tá 5%? Uhum Beleza Mano, eu tô arrebentando de DK nele Continua, continua Tá, ele quebrou a armadura Ele perdeu os músculos Ele perdeu os músculos Perdeu os músculos, perdeu os músculos Toma, beleza Tá, calma Tá, tô arrebentado Tá arrebentado Atrás do Golden Beleza Quer deixar a X1 e o Golden Você tá 1? Vai ser melhor O foda é eles aceitarem isso, né? Tá, o Golden já veio pra mim aqui, ó Pode ir, pode ir Beleza Ih, não, mas o... Mas vocês juntaram, não sei Juntaram, não sei Tá Ele tá explodindo tudo aqui Tô batendo Ele tá com invisibilidade, mano Nossa senhora Nossa, o Golden fugiu Ele tá de invisibilidade? Ah, esse aqui verdinho Ele é doido Eu tenho que tomar pela minha estamina, véi Tá, tô de boa de estamina Olha isso Eu só vou ficar aqui de boa contra o Golden Tá, tô conseguindo bater no Golden, cara Tá, eu tô aqui Só que esse aqui só tá fugindo Ele não tá me sentindo É, o Golden também só tá fugindo, cara Tá, eu vou regenerar a minha estamina aqui Enquanto eu corro ele Tá, regenera, regenera Porque o Golden só tá fugindo É, o Golden fugiu Nossa, pra muito longe Tá bom que eu vou pra minha estamina aqui Nossa, o Golden voltou Deixa eu ver esse Eu tô com músculo Tô aqui atrás do Tauan O Tauan perdeu algum poder Perdeu algum poder Perdeu mesmo? Nossa, tô arrebentando aqui Nossa, com a DK Beleza Nossa, só que ele tá regenerando muito aqui Com a maçã Mano, era pro Golden Ele tá tomando muito dano Que eu tô arrebentando ele aqui com a DK Eu acho que o Golden não tem força, cara Ele, tipo, a... Ele tira mais dano de mim Tipo, com poder Do que batendo na mão, tá ligado? Então, o Tauan também Só que o Tauan só tá fugindo mesmo É, o Tauan vai morrer O Tauan vai morrer Uh, o token dele quebrou Uh, boa Tá, tô aqui com o Golden O Golden fugiu Deixa eu... Bola! O Golden foi pra minha DK Nossa Boa, boa Pega o Tauan Ele tá fugindo Falta só o Tauan Tá o Tauan Mano, não sei Não sei se vai ser uma boa Mas ele tá... Beleza Uh, dequei Nossa, você deixou ele muito miado, Herbert Caraca, foi bem na hora Que meu One Floral acabou Então Você acredita? Olha que acabou de acabar agora Minha individualidade também, ó Nossa, mano Foi muito tarde Foi difícil essa batalha, tá? Eu achei que eu ia de ralo Na moral Eu tô até com um efeito de cansaço, mano Sinceramente Então, é que o Gabi estava muito forte Só que, tipo, ele foi meio rápido O Gabi estava tirando muito dano Só que, tipo Eu acho que o Golden Ele não tinha força Na individualidade dele Ao invés de ele soltar ataque Ele veio me bater na mão, cara Eu acho que esse foi o erro dele É verdade, é verdade E o Tauan só fugiu, né? Então É E a gente salvou a Uá Honramos o Rhinos, né? Pô Honramos o Rhinos E, bom, Herbert E o Puk É, e o Puk Eu acho que desse jeito aqui A gente se tornou os heróis número 1 É isso Como... Como tava predestinado É Os heróis número 1 salvaram o mundo